Olá, muito boa tarde pra você que nos assiste. O consulta ao doutor de hoje tem um tema jurídico e muito popular, gera muitas dúvidas. Nós vamos falar sobre endividamento. Você que tem dívidas a pagar, tá super endividado, quer esclarecer as suas dúvidas. Então hoje, quem responde tudo pra nós é o doutor Bertone Macedo. Já está aqui ao meu lado, ele é advogado. Olha, são muitas as perguntas. O programa de hoje, com certeza, vai ser muito esclarecedor. Não saia daí, o consulta ao doutor já está no ar. Olá, pra você que nos assiste de qualquer parte do mundo, o consulta ao doutor hoje tem um tema jurídico. Nós já estamos no ar pra falar sobre endividamento. Olha, você que tá em casa, que tem dívidas a pagar, tá super endividado, de repente tá perdendo as suas noites de sono. O programa de hoje vai esclarecer muitas dúvidas aí pra você. Se quiser perguntar alguma coisa aqui ao vivo, fique à vontade. O telefone é 0 operadora 11 33375886. Você também participa pelo Twitter, arroba consulta ao doutor. É muito fácil participar pelo Twitter, porque durante todo o tempo do programa eu fico conectada aqui no nosso tablet, lendo todas as perguntas e à medida que o programa vai acontecendo, elas vão sendo esclarecidas aqui ao vivo. Então, participe, então. Você também participa através do Instagram, rede social de fotos, arroba consulta ao doutor. Uns minutinhos antes do programa entrar no ar, a gente sempre posta uma foto com o convidado, o que acontece aqui nos bastidores. Você segue o nosso perfil, curte as nossas fotos. E sempre participa pelo e-mail, consulta arroba hit tv ponto com ponto. Por e-mail eu falo sempre que você tem mais tempo e aí com mais calma você já sugere um tema, faz suas perguntas que a gente traz um especialista pra falar sobre o assunto. Hoje eu recebo o doutor Bertone Macedo, ele está ao meu lado, é advogado. Doutor, o tema gera muitas dúvidas, a gente já conversou um pouquinho aqui antes do programa começar. Obrigada pela presença, vai com certeza esclarecer as nossas dúvidas. Obrigada. Eu que agradeço mais uma vez o convite, espero contribuir aqui sobre esse tema que aflige e tira o sono de tantos brasileiros. Tira o sono, doutor. Olha, a gente sabe que a oferta de crédito cresce muito. Hoje é muito fácil a gente, eu não sei nem se isso é permitido, mas a gente tem anúncios em rádio, na televisão, facilitando tanto a oferta de crédito que parece que você pode ter o dinheiro que você quiser a qualquer momento, pagando aí por mês muito pouco, o que não significa que no todo seja pouco, aliás é sempre quase o dobro desse valor. E a gente tem um limite disponível aí no mercado sempre. O que fazer quando você tem o crédito, fez a dívida, só que você não tem dinheiro pra pagar. É complicado, né? Isso acontece muitas vezes, Denise, porque o brasileiro não tem um planejamento financeiro pra sua residência. Ele sabe quanto que ele ganha, mas ele não, às vezes, nem identifica onde ele pode gastar, com o que ele deve gastar e o que de fato é necessário que ele compre, que ele adquire. Nós vivemos em uma sociedade de consumo, existe produção em massa, e pra que a produção em massa seja escoada no mercado, ele precisa ter um consumo em massa. E quando eu não tenho dinheiro pra comprar, o que que acontece? Eu pego o crédito. Aí que está o problema. O crédito é muito fácil. Só que o planejamento pra eu adquirir esse crédito, eu não tenho muitas vezes a informação, a consciência e mesmo a responsabilidade pra usufruir de forma consciente desse crédito. E o que que pode acontecer? Ser endividamento, uma insolvência civil, perca de bens, perca de sono. Por quê? Porque o crédito muitas vezes é pego a longo prazo. E o brasileiro muitas vezes está voltado apenas do seu salário atual. Ele esquece que ele pode ser acometido de uma doença, de um risco, de um desemprego, de uma morte de um parente que colabora ali na sua casa. E tudo isso pode gerar um endividamento. Doutor, a gente tem aí uma oferta de crédito que cresce muito e eu... Quem está em casa sabe do que eu estou falando. Você faz uma dívida no mês e você vai pagar aquela dívida, mesmo quem está com as contas em ordem, com dinheiro que ainda não chegou. Então você ainda não tem aquele dinheiro. Quando ele chegar no mês que vem é que você vai pagar aquela conta. Sendo que a gente sabe que se você, com dinheiro de maio, você tem que pagar as dívidas daquele mês. Não esperando a próxima, porque você está sempre devendo alguma coisa. Quem está com as contas em dia já sofre com isso. Quem não tem as contas em dia, então, nem se fala. Agora, com essa oferta de crédito, só quem toma o crédito é responsável por isso, doutor? Não, isso é um absurdo, né? Muitas vezes a gente fala, ah, nós queremos julgar as pessoas. Você foi lá e pegou e não pagou, problema seu. Não é isso. Eu tenho três fundamentos jurídicos para responsabilizar os bancos e as instituições financeiras pela má prestação no serviço ao ofertar um crédito. O primeiro fundamento é o Código de Defesa do Consumidor, que fala que o consumidor tem direito a uma informação clara, precisa, sobre aquele serviço que ele está sendo contratado e sobre os riscos que aquele crédito pode gerar na vida dele. Eu tenho uma resolução, se não me falha a memória, 28, número 78, de 2001, do Banco Central, que obriga também os bancos, mais uma vez, a informar os seus clientes de forma clara, precisa, sem letras miúdas, sem trocadilhos, sem nada, o que eu te ofereço, quanto você vai me pagar de juros, quanto você vai me pagar de encargo, quanto você vai me pagar de multa, quanto você vai pagar de comissão de permanência, que são todos os encargos processuais, né? E isso não acontece. Então, sobre a base do Código de Defesa do Consumidor e a legislação do Banco Central, eu posso obrigar o banco a me orientar sobre esse crédito. Isso não ocorre. E aí eu posso passar, quando isso não ocorre, eu posso passar ainda pelo Código Civil. Que aí, se eles estão ocultando informações de um contrato, ou não estão informando de forma clara, está fugindo a má fé. Está agindo má fé nisso aí. E foge da boa fé que deve nortear todos os contratos. E sobre tudo isso, está gerando um desserviço para a comunidade, um endividamento, né? E até mesmo um retorno, que é negativo para a própria instituição financeira. Agora, quem está numa situação de super endividamento, só vai se dar conta, só vai reclamar disso, desse serviço que não foi bem prestado, essa assessoria, essa informação, quando já está enforcado, né? Exatamente. Porque, até então, você chega ao banco, pede um empréstimo, enfim, precisa de um crédito, você quer que esse crédito seja liberado, porque você tem vista e comprar um determinado tipo de bem. Você só vai perceber, ou só vai reclamar disso, quando a bomba estourar. Sim. Às vezes, fica um pouco difícil, né? Para nós entendermos, assim, de colocar essa responsabilidade para o banco na prestação de um serviço de crédito. Agora, se eu olhar para outros profissionais, eu consigo identificar muito bem o erro do banco. Para fazer uma comparação, né? Por exemplo, alguém vai num cirurgião plástico e quer a boca de determinada atriz, quer o seio de determinada atriz, quer as pernas de outra, quer o cabelo de outra, e ele, o técnico, o médico, ele vai falar, isso não é bom para você. Você quer, mas isso não é bom. Eu não vou fazer, porque isso vai te acarretar problemas. Então, aí você consegue enxergar a prestação do serviço com a informação clara. O médico não vai fazer? Quando alguém chega no meu escritório e quer propor uma ação que é absurda, eu vou orientar, você tem um risco, se você entrar com essa ação e você não provar, essa pessoa pode reverter essa ação em face do senhor. Você quer fazer dessa mesma forma? Então, se assina, que eu te orientei, que eu te expliquei e que o risco é muito grande. Agora, fala para mim... O credor não é assim, né? Exatamente. Eles podem, assim como eles fazem, negar um crédito para uma pessoa que sabidamente não tem condições de pagar, ou como dar esse crédito para a pessoa e depois vai verificar esse problema. Exatamente. Eles não dão esse crédito você assinando um termo de responsabilidade, porque eles é que vão fornecer esse dinheiro, certo? Exatamente. Eu só vi, para não ser injusto com as instituições financeiras, eu vi um dos cinco maiores bancos do país, ele fez uma propaganda, ele fez uma divulgação comercial sobre pegue crédito com responsabilidade. Ele não fez isso porque ele é bonzinho, ele fez porque ele sabe da sua responsabilidade e ele está se... A partir do momento que ele divulga isso, ele já se exime de um monte de responsabilidade. Tá. Agora, existem dívidas diferentes, né, doutor? A gente tem dívidas no banco, você toma um empréstimo, a gente tem dívida no cartão de crédito. A dívida do cartão de crédito é a que sofre mais a ação de juros? Sim. Os juros são maiores? Olha, as piores dívidas que podem existir, as que mais oneram o consumidor são cartão de crédito e cheque especial. São as mais fáceis. Cheque especial é aquele dinheiro que aparece lá na nossa conta, que não é nosso. Que não é nosso. E quando ele vai ficar, você tem, não tem dinheiro nenhum, aí aparece lá um limite de mil reais. Isso. Aquele dinheiro não é seu, mas não vai cair como... Vai cair no limite do cheque especial. Tá disponível, só você pegar. O cheque não vai voltar. Não vai voltar. Vai cair lá e você vai ficar devendo. Exatamente. E esses limites, tanto do cartão como do cheque especial, tem taxa de juros em torno de 10% ao mês. É muito alto. E a partir do momento que você entra nele, se não há um planejamento, isso aqui é para uma eventualidade, uma coisa rápida, uma necessidade urgente. É bom você ter, mas tem que usar com responsabilidade. Tanto o cheque especial como o cartão de crédito. Eu posso comparar essas dívidas a uma arma. Na mão do policial, ele vai saber usar. Ele vai se defender, ele vai te defender. Agora, na mão de uma pessoa despreparada, o cartão de crédito, ele vai causar problemas. Ele vai gerar uma dívida e muitas vezes uma dívida impagável depois. Tá. Sobre cartões de crédito. A gente sabe que você não pode receber na sua casa um cartão de crédito que você não tenha pedido. Exatamente. Chegou um cartão de crédito lá na minha casa, com um limite de mil reais. Eu posso aceitar esse cartão e utilizar? Eu posso ligar para eles e, de repente, falar assim, olha, eu não pedi, imagina se eu usasse esse cartão, se eu não estivesse consciente e usasse esse cartão e tentar reverter isso de alguma forma? O que eu posso fazer? Sim, temos algumas situações. Eu não pedi um cartão e esse cartão veio para mim. Muitos cartões de crédito não tem nem senha, não tem nada. Você vai lá, passa, a pessoa já debita. Ele pode ser usado indevidamente. Alguém pode furtar, pode extraviar e pode chegar na mão de terceiro e pode te causar um dano. O banco, automaticamente, ele vai ser responsável, ele vai te condenar nas perdas materiais e nos danos morais que ele te causou. Mas, ah, eu não pedi, mas já que chegou eu quero usar. O Código de Defesa do Consumidor entende como uma amostra gratuita. Eu não pedi, veio para mim. Eu vou usar em tese, a legislação, a jurisprudência, os juízes têm entendido o quê? Se eu não pedi e eu usei, eu tenho o direito, pelo menos, da isenção e da primeira anuidade. Tá. É porque a gente sabe que você recebe o cartão e ele, geralmente, não vem, assim, grátis, não. Exatamente. Quando você usa, se você não usar, ele continuar bloqueado. Tudo bem, você não vai ter custo nenhum, geralmente. Mas, se você utiliza, de repente, já vem lá, anuidade. Exatamente. E aí, entra com uma amostra grátis. Tá, não pode. A empresa mandou, é para me experimentar. Eu vou utilizar, se eu gostar, eu fico. Então, até um ano, eu posso usar sem anuidade. As taxas, os demais encargos vão haver, mas anuidade, não. Quando é que o nome fica sujo, doutor? O nome fica sujo a partir do momento que você se torna inadimplente com débito. Venceu uma dívida sua, você não pagou, o seu credor, ele pode protestar o seu nome, né? Tanto no cartório, como no órgão de proteção do crédito. Mas, antes que ele faça a negativação do seu nome, é obrigatório, por lei, te comunicar, por escrito. Para que, de repente, você não pagou por um esquecimento, você possa correr atrás disso. Só pode ter um nome negativado mediante prévia comunicação do seu credor. Se isso não ocorrer, você pode entrar com a ação e anular toda essa inscrição. É uma carta que chega na nossa casa. Uma carta, exatamente. É uma carta registrada? Porque, vamos imaginar uma casa que mora em seis pessoas. Às vezes, a correspondência se perde um pouco. Não, mas aí não é responsabilidade. Isso, normalmente vai uma carta simples. Eu creio que eles devem ter algum controle interno. Mecanismo de controle. Às vezes, não devem mandar a registrada para não onerar a quantidade de carta que eles mandam por mês. Tem telespectador na linha, doutor, quem fala conosco é a Maria Lúcia, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Olá, Maria Lúcia, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Deixa eu te falar. Minha pergunta é sobre um empréstimo que eu fiz no ano de 2010 pela financeira BMG. No contrato que eu assinei, esse empréstimo terminaria em maio de 2013. Só que agora eu ligando para eles, se estava encerrando o desconto das parcelas, eles me disseram que eu vou continuar até 2015. Só que eu não tenho esse contrato nas minhas mãos. Foi me falado no ato do empréstimo que esse contrato seria enviado através do correio. Mas durante esses três anos eu não recebi esse contrato. Eu gostaria de saber qual atitude que eu vou tomar adiante disso. Porque no dia do empréstimo, quem estava comigo é a minha filha. E eu gostaria de saber a necessidade de eu levantar uma ação. Obrigada, Maria Lúcia, pela sua participação. Um abraço para vocês de Belo Horizonte, Minas Gerais. Outro caso interessante, doutor. Muito interessante. Boa tarde, Maria Lúcia. Parabéns pela sua pergunta, que certamente vai esclarecer a dúvida de muitas pessoas. Pode acontecer muitas coisas nesse caso, Denise. Acho que a gente já teve um programa anterior que tratamos sobre empréstimo para aposentados, empréstimo para consignados. Pode ocorrer de ela não ter se atentado no momento que assinou o contrato. Se eles podem ter falado que até 2013 entrou a má fé, ela assinou em 2015. Entendi. O que vale é o que está no papel. Exatamente. Pode ser também que ela pode estar sendo vítima de uma fraude. O que acontece? O pessoal consegue fazer empréstimos em seu nome. Ele mantém, ele renegocia toda a dívida, pega aquele valor excedente que você tem, mantém o mesmo valor da sua prestação, só que estende por mais dois anos. Agora, ela tem o direito de saber se, se não me falha a memória, acho que ela é beneficiária do INSS. Ela não chegou a mencionar. Mas ela é aposentada sim, e o empréstimo é consignado. Se é um empréstimo consignado no benefício, primeiro, o INSS tem que fornecer de cara para ela qual empréstimo que é, qual instituição, quanto que termina, quanto que foi emprestado. Por quê? Porque a instituição deve comunicar ao INSS. E o banco tem a obrigação de fornecer para ela toda a informação sobre esse contrato. O valor que ela pegou, a cópia desse contrato, se foi feito mais um empréstimo, se não foi. E se ela foi vítima de qualquer estelionatário, ela tem que fazer um boletim de ocorrência, procurar um advogado ou entrar em pequenas causas com ação em desfavor dessa financeira. Porque ela até falou o nome dessa financeira, mas de repente, nós não estamos falando que é isso, mas de repente usa desse nome para fazer algo que não é legal. É, assim, na verdade, na prática, eu posso falar com propriedade sobre isso, a gente trabalha na área previdenciária, e quando eu faço o cadastro de um cliente meu no INSS, eu coloco o meu telefone de contato. E aí eu vou e consigo uma aposentadoria para ele. Não demora nem uma semana para alguém ligar e oferecer um crédito. Ou seja, vaza as informações. Sim. Isso é... Isso não poderia... Antes demorava um pouquinho mais, agora é uma semana. Aposenta hoje, semana que vem, já estão ligando. Tá. Agora, se a Maria Lúcia estiver correta quanto ao término desse empréstimo, dessa dívida, porque quando a gente entra numa dívida, a gente conta os dias para chegar até o final. Se ela estiver certa de que... Se ela estiver certa de que era em maio mesmo de 2013, portanto, terminaria agora a dívida dela, e eles estão estendendo isso, tem como entrar com um processo. Ela até comentou que pediu há três anos esse contrato e não forneceram para ela. Essa é outra questão. Não responde agora. Por quê? A gente assina um papel, você precisa ficar com uma cópia disso, né? O que a gente tem que se atentar? Se ela esteve de corpo presente numa mesa como essa, assinando esse empréstimo, ela tem que levar esse papel na hora? Se não foi assim, de repente foi pelo telefone, como é que ela vai ter a garantia de que isso vai ser entregue? Não responde agora. Porque, doutora, a gente está falando sobre superendividamento, endividamento, e quem é que não quer ter uma renda extra? Quem é que não quer sair de uma situação como essa, onde você não tem dinheiro para pagar as contas aí, os empréstimos que você pediu, o crédito que foi ofertado, e que a gente vai discutir isso durante o programa? De repente, não é só a sua responsabilidade. Nós estamos de volta ao consulta ao doutor de hoje, fala sobre endividamento, você que está nessa situação, continue nos assistindo, porque o doutor Bertone Macedo é advogado, daqui ao meu lado, esclarecendo todas as nossas dúvidas. Vou refazer meu convite para você que está em casa, 011-333-75886, você liga e participa ao vivo, ou deixa a sua pergunta com a produção, se você não quiser falar, se ele não quiser se identificar também, fica à vontade. A gente quer saber mesmo a sua pergunta, tirar a sua dúvida. Participe também pelo Twitter, arroba consulta doutor. Doutor, o nome fica sujo, tá? Quando o nome da pessoa fica sujo, vai para os registros aí de inadimplência. Muitas vezes a pessoa já está devendo, só que ela continua usando os artifícios que o cartão de crédito, por exemplo, oferece. Então a gente sabe que hoje a pessoa pode ter uma dívida no cartão de crédito e pagar o mínimo. Sim. Ela continua com aquela dívida, mas ela não está inadimplente para o cartão de crédito, certo? Certo. Se ela continuar pagando aquilo, ela vai ter uma bola de neve, lógico, uma hora isso vai explodir, mas pode demorar anos. Ela já está com uma dívida, só que se ela continuar pagando o mínimo ou parcelando essa fatura, não consta com a inadimplência. Não, não vai constar. Só que assim, pagar o mínimo, se me permite, vou dar um exemplo. Bem claro para a pessoa. É uma armadilha do cartão de crédito. Vamos dar um exemplo de um crédito de mil reais. Eu tenho mil reais que eu usei no meu cartão. Então, normalmente as taxas mensais variam em torno de 10%. Então, quando eu for pagar, vai ser mil e cem. A fatura vai chegar para mim com o valor mínimo. Normalmente o valor mínimo é 10%, cem reais. Eu vou pagar os cem reais, que é só o juro, e vou continuar com a minha dívida de mil, e mês que vem ela vai voltar da mesma forma para mim. Então, se você quer pagar só o mínimo, nunca a sua dívida vai acabar. Nunca. Por quê? Você vai pagar o mínimo, aquilo que faltou, você vai pegar um novo empréstimo, vai gerar uma nova taxa e no mês seguinte você vai pagar de novo. Quem faz isso? O cartão de crédito não vai atrás dessa pessoa para avisar, para dar algum tipo de informação, que de repente a pessoa não tem, doutor? Aí que a gente cai naquela responsabilidade objetiva da instituição financeira, que ela não dá informação, ela não colabora, ela não coopera com aquela pessoa que está pegando o crédito, para esse crédito ser usado de forma consciente. Aí que está o erro, que é aí que a gente pode entrar também com ações judiciais e questionar a responsabilidade do fornecedor de crédito sob essa ótica. Isso já aconteceu? Já teve algum caso que isso deu ganho de causa para a pessoa? Sim, a gente teve um caso, nós tivemos um caso, que a pessoa era aposentada, então ele já pegou de cara os seus 30% com a instituição financeira, consignado no seu pagamento. Então, ele já recebia 70% do seu valor. E aí o gerente do banco sabia que aquele dinheiro também ia cair todo mês na conta dele. Então, ele fez um novo empréstimo, mais uns dois ou três empréstimos, com débito direto em conta na data do pagamento do benefício. Então, a pessoa não recebia nada. E aí, quando essa pessoa foi lá questionar com o gerente, olha, eu não estou conseguindo pagar o cartão, não estou conseguindo pagar o empréstimo, o benefício está todo preso. O gerente fala, eu vou resolver para o senhor, eu vou te dar um limite especial. Ou seja, só foi afundando a pessoa. Então, nesse ponto, a gente consegue responsabilizar o banco. A pergunta que eu deixei no final do primeiro bloco, cópia do contrato. Cópia do contrato é um direito, assim, que não pode ser excusável por maneira nenhuma, por nenhum prestador de serviço. É um direito seu. Se você não pegar na hora, você tem que pegar a qualquer momento. Você entra em contato, eles podem te mandar ou por e-mail, ou por correio, ou você vai pegar essa cópia. Tem que ser entregue, é um direito seu. Ele está amparado, tanto na legislação das resoluções do Banco Central, como no Código de Defesa do Consumidor. Agora, se eles negarem a te fornecer isso aí, você pode fazer, se for uma instituição financeira, você pode fazer uma reclamação direto no Banco Central. Entra, faz uma denúncia, tem ouvidoria, e eles vão responsabilizar esse infrator. Quem está em casa, aproveita, pega papel e caneta, que eu tenho uma dica de saúde para dar. E enquanto eu dou esse recadinho, doutor, eu tenho perguntas aqui. Como é que as financeiras, os bancos, o credor, vai executar essa dívida, então? Como é que ele vai atrás de quem tomou esse crédito, tá? Daqui a pouco, então, o doutor responde. Agora eu volto aqui ao bate-papo com o doutor Bertone Macedo sobre endividamento. Como é que essa dívida vai ser cobrada, doutor? Porque tem uma questão aí também, quem deu esse crédito não pode expor essa pessoa, né? Sim, exatamente. O Código de Defesa do Consumidor, se não me falha a memória, é só o artigo 42, fala que a instituição, o credor, ele não pode expor o consumidor ao vexame. Ou seja, a ligação para um vizinho, a ligação para o seu trabalho, aquelas ligações insistentes fora de horário, aqueles atendentes, aqueles cobradores, atendentes de telemarketing, mal educados muitas vezes, que querem te pressionar, que querem te xingar, que querem te obrigar, isso não pode. Ele tem o direito de te cobrar, mas com urbanidade, com educação. E se você não puder pagar, ele tem que desligar o telefone. É isso. Se caso passar dos limites, como acontece muitas vezes, você tem que se cercar, pegar uma testemunha que ouviu, aquela pessoa que não é a devedora, e recebeu uma ligação e foi informada para ela que você devia. Pega essa pessoa, leva na delegacia, faz um boletim de ocorrência, entra com a ação, pleiteando danos morais contra esse credor. E normalmente, essas ações estão sendo julgadas procedentes, e o valor da condenação está de 10, 15, até 20 vezes o valor do seu débito. Tá. Então, é bom para as pessoas ficarem de olho, porque ninguém precisa saber que você está devendo, certo? Que seu nome está sujo, ninguém precisa ficar sabendo. As pessoas que moram ali com você, de repente, receber uma ligação, se disser do que se trata, já entra nessa questão aí, de que, olha, a privacidade da pessoa está sendo... Já está sendo violada. O que ele pode fazer, olha, peça para o fulano de tal, entrar em contato no tal telefone, para tratar de um assunto do seu interesse. Perfeito. Agora, se você fala, olha, pede para ele ligar porque ele está devendo, e eu vou entrar com uma ação contra ele, já passou dos limites. A gente vê muitas reportagens, doutor, de pessoas entrando em acordo. Então, tem mutirões aí de financeiras, enfim, credores, que se reúnem para tentar negociar dívidas. Quando é que isso acontece? Quando é que isso pode acontecer? O acordo, a negociação, ela pode acontecer a qualquer momento. A partir do momento que você está inadimplente. Sim, ou se você prever também que já está, mas aí é um acordo, é um consentimento bilateral. Eu não posso obrigar o banco... Mais difícil eles aceitarem se você ainda não está inadimplente. Claro, exatamente. Porque é um acordo, é uma soma de duas vontades. Eu não posso impor um acordo. E isso acontece quando, normalmente, quando aquela dívida, o banco não tem mais como te receber. Talvez já prescreveu, já caducou, como o vulgamente fala. Quando é que prescreve ou caduca? Depende da dívida. Pode ser de seis meses até dez anos. A maioria das dívidas se prescreve em cinco anos. Até dez anos, você falou? Até dez. O que caduca em seis meses? Seis meses o cheque. Tá. O cheque, ele só tem força executiva em seis meses. Se eu não executar ele em seis meses, eu tenho que entrar com outra ação, que chama ação monitória. Para me dar força executiva a esse cheque, para eu poder ter o direito de cobrar ele novamente. E em dez anos? Dez anos, a gente tem, assim, tudo que não está em seis meses, três anos e cinco anos, eu coloco no dez. Só que tem entendimentos jurisprudenciais que não estão aceitando essa prescrição de dez anos. Está colocando tudo em cinco. Um exemplo, conta de água, luz, telefone, ela não tem uma prescrição em nenhuma desses outros prazos que são específicos. Mas é que aí, por exemplo, se você deve numa... Concessionária da corte, né? Para que fornece a luz ou água, você vai ficar sem água na sua casa. Exatamente. Então, na verdade, naquele domicílio, você não vai conseguir mais viver. Mas a maioria são cinco anos. Impostos municipais, tributos, contas bancárias, boletos. É que para tributos, eles têm mais força também, né? Tem, porque se o tributo... Eles vão atrás disso. É, tem um detalhe. Se o tributo for inerente ao seu imóvel, ele pode ser penhorado para quitar. Ah, excelente. Por exemplo. Você deve IPTU para a prefeitura do seu município. Ah, não vou pagar isso aqui, não me importa. Não importa? Eles entram com a execução e tomam o seu bem. E está amparado pela lei. Tá. Mesmo se a casa é própria. Esse é uma exceção. Nesse caso. É uma exceção da imperabilidade. Excelente a gente falar dessa exceção. Por quê? De repente, a financeira ou o cartão de crédito entra com uma ação judicial, então, para conseguir que essa dívida seja paga. O que pode ser tomado dessa pessoa? O que pode ser penhorado? Tá. A regra é tudo. O artigo 206 do Código Civil que tem as exceções. O que não é empenhorado. O que é empenhorável. Por exemplo, o bem de família. A casa onde você mora, que você constitui moradia e é sendo só essa casa, ela é empenhorável. Os bens que guarnecem essa casa, geladeira, televisão, sofá, os bens necessários para a sua vida com dignidade de uma classe média são empenhoráveis. Aquilo que exceder a necessidade média, talvez um micro-ondas, duas televisões, ar-condicionado, pode ser empenhorado também. O seu salário, a conta poupança... O salário da pessoa? É empenhorável. É empenhorável. É empenhorável. Salário, pensões, aposentadoria, você não pode ter constituições nesses bens. Os utensílios do profissional... Mas não vai ter como pagar mesmo. Claro. Os utensílios do profissional, as ferramentas de serviço do profissional liberal, não pode ser empenhorável. Por quê? Porque se você tomar a ferramenta daquele trabalho, o que ele vai fazer da vida? Não tem jeito mais. Essas são algumas exceções. O resto, tudo é empenhorável. Tá. Agora, a pessoa pode entrar na sua casa pra ver o que... Porque você falou as condições mínimas aí, de classe média, né? Pra se manter. Quem é que vai entrar na sua casa e avaliar tudo isso? Isso. Porque nos dias de hoje, eu pergunto isso, porque nos dias de hoje, de repente, até se você tem uma... algo oficial, a gente já fica com medo, né? Como é que a pessoa vai entrar na sua casa? Como é que isso é feito? Exatamente. Olha, isso aí, o meu pai, ele mora na cidade, no interior de Minas, que se chama Turmalina. Queria deixar até um abraço ao pessoal de lá. Um abraço. E ele me ligou um dia, falou, Bertone, eu tô com uma colega minha aqui na zona rural, pessoa bem carente, sem formação, e ela comprou um eletroméstico e não tem condições de pagar. E os caras tão vindo aqui na porta da casa dela e querem entrar e tomar isso aí. Pessoal, isso não existe. Isso é arbitrariedade. Não pode ser feito dessa forma. Pode chegar até a penhora do seu bem. Mas quem te vendeu não pode ir tomar. Não posso fazer meu direito, eu mesmo executar o meu direito. A única pessoa que pode entrar na sua casa pra avaliar os seus bens, pra relacionar e eventualmente mandar eles pra um leilão é o oficial de justiça. Com o mandado judicial. Que vai estar totalmente identificado, com a papelada toda. Exatamente. E se você não deixar, ele chama a reforço policial e entra. Ele tem o poder até de arrombar a sua porta. Mas isso a gente tá falando de um caso extremo, né? Exatamente. Isso acontece em casos extremos. Porque, na verdade, também tá muito onde a pessoa mora também, não? Isso não pode acontecer? Você avalia até onde a pessoa mora pra saber mais ou menos o que pode ter dentro daquela casa? Sim, mas assim, quando o oficial de justiça, pra chegar nesse ponto, iniciou-se com a ação de execução, a ação de cobrança, a pessoa foi devidamente citada pra se defender. Já houve todo um processo. Exatamente. Ela foi devidamente citada pra se defender, pra provar que pagou, pra questionar os juros. Aí o juiz deu uma sentença de mérito e o credor passou pra execução. Execução é paga em tantos dias sob pena de eu fazer a execução forçada. Aí a pessoa também, com esse aviso judicial, não pagou. E aí que passa pra execução forçada. A primeira, que mais usualmente tá sendo feita hoje, é a penhora online. Tá. Me explica como é que funciona a penhora online, porque eu nunca tinha ouvido falar. Isso, a penhora online, o juiz, lá dos... Quando o processo chega nesse ponto de execução, que você foi intimado pra pagar o débito e não pagou, e o credor requer, ele faz a pesquisa do computador, lá do gabinete dele, o que é que essa pessoa tem. Ele vai no sistema que se chama Bacenjudi e vê todas as contas dessa pessoa. Tem crédito lá, ele mesmo bloqueia. Ele não pede pro banco, ele bloqueia. Depois só comunica. Tem carro no seu nome, ele já, pelo sistema que ele tem junto com o Detran, ele vai lá e bloqueia o carro. Tem casa, tem imóvel, pode ser bloqueado. E aí, se você não opor uma justificativa e fala, não, esse dinheiro aqui é conta poupança, esse dinheiro aqui é meu salário, ou não é meu, sei lá, um argumento cabível, ele mesmo já tira dali e você não tem nem oportunidade de questionar mais. Tá. Agora, tudo isso é um processo longo. Sim. Se passar de cinco anos, caducou. É, mas caduca, a partir do momento que eu entro com a ação, eu interrompo essa prescrição. Perfeito. Então, assim, o credor normalmente, vamos colocar uma dívida de cinco anos, ele tem cinco anos para entrar com a ação de cobrança. Se ele entrar, se ele entrar, esse prazo, essa ação pode durar cinquenta anos, que ele entrou dentro do prazo cabível. Nesse processo, doutor, quando então a pessoa vai tentar se defender, eu dizer assim, não, eu quero pagar essa dívida, ninguém quer ficar devendo, essa é a verdade, né doutor? Afinal, se você consumiu, ali você precisa pagar. E a pessoa fala assim, olha, o débito é de dez mil reais, a pessoa fala, eu só posso pagar cem reais por mês. Esse acordo, isso já vai ser retirado, os juros que estão embutidos, porque especialmente quando é débito, quando é dívida no cartão de crédito, mais da metade é juros. É juros, exatamente. Isso vai ser retirado? Isso pode ser negociado dessa maneira? Olha, eu só tenho, cem reais por mês. O banco, ele vai negociar de acordo com o risco que ele corre de receber de cem reais por mês ou que ele vai receber a dívida completa. O banco, antes de ele entrar com a ação, ele vai saber se você tem bens no seu nome, se você tem saldo bancário, ele sabe se ele entrar com a ação de execução e ele vai ter sucesso ou não. Se ele ver que você não tem nada, aí que eles começam a fazer as propostas, porque a sua dívida já está em risco para eles, é uma perca para eles, então é melhor eles receberem um pouco do que não receber nada. Mas são situações individuais de cada um. Se você tem bens no seu nome, se você tem saldo bancário, se você tem duas casas, se você tem três carros, não vai achando que o banco vai dar moleza, porque ele vai entrar e vai tomar o que você tem. Tem pergunta do nosso telespectador Nelson Gazola no Twitter, ele pergunta, doutor, no empréstimo com desconto em folha, como interromper o pagamento quando o banco não respeita o limite legal de 30%? Obrigada, Nelson, pela sua participação. Boa tarde, Nelson. Então, essa imposição legal de 30%, normalmente ela é feita nos empréstimos consignados do INSS. A lei já regulamenta isso aí. Agora, nós temos que ver se não é uma soma de empréstimos que foram feitas e excedem esse limite de 30%. Porque é individual, né? Individuais. Ele complementa aqui, ele acabou de mandar. Ele quer pagar, parar de pagar para renegociar, mas o desconto é em folha. Sim, então, se ele está tendo a sua dignidade afetada, se ele não está conseguindo viver com aquilo que ele recebe porque o banco já está entrando na sua conta e já pegando automaticamente, nós temos algumas opções que eu dou, prática, para os meus clientes. Se o banco está consignado no seu benefício do INSS, aí não tem jeito, vai descontar lá 30% e não tem o que fazer. Agora, se esse banco é aquele que você está recebendo o seu salário, fecha a conta nesse banco, abre em outra, vai lá no RH da empresa, fala que você vai receber pessoalmente, estanca essa situação e aí você vai negociar com eles. Você entendeu? Agora, se o empréstimo já é consignado na folha de pagamento, aí não tem muito o que fazer. Nosso tempo está acabando, doutor, antes de deixar os contatos, o doutor vai disponibilizar aqui um e-mail para você mandar também se tiver alguma outra dúvida. Cônjuge, até que ponto ele vai ser afetado, então? Porque não necessariamente quando um, o marido ou a esposa estão endividados, o outro precisam assinar para isso acontecer, como é que ficam os nomes dessas duas pessoas? Tá, nós temos hoje mais ou menos o que acontece é o casamento com união parcial de bens. Tudo aquilo que o casal adquire após o casamento é dos dois, tanto ativo como passivo. Quando eu vou fazer um divórcio de um casal, eu distribuo os bens e as dívidas. Então, tanto que você adquiriu de patrimônio, como que o casal adquiriu com dívida, independente se foi um ou outro, é partilhado no momento da separação e os dois respondem por esse débito. Então, ainda que não se separe, os dois vão responder pelo débito. Os dois respondem pelo débito. Tanto é que... E o cônjuge pode ser bloqueado também? Ele fica com crédito restrito no momento que ele tenta fazer um financiamento bancário, comprar um carro... Uma poupança. É. Separada. Separada. Não, a poupança também tem uma regra de imperabilidade. Até 20 salários, até 40 salários mínimos, se não falha a memória, também é imperarável. Mas passou disso aí, também vai. Doutor, nosso tempo está acabando, eu vou deixar os contatos aqui, então, www.pertone com Y adv.com.br bertone adv.com.br Se tiver alguma dificuldade, já manda a pergunta para o e-mail do doutor. Bertone tour arroba yahoo.com.br O endereço está aparecendo na sua tela? Bertone com Y tour arroba yahoo.com.br Doutor, foi um prazer te receber aqui, muito obrigada por ter vindo, estar sempre convidado para esclarecer as nossas dúvidas. Obrigada. É só me chamar que eu venho. Boa tarde. Boa tarde. Hoje eu conversei com o doutor Bertone Macedo, ele é advogado, tirou as nossas dúvidas sobre endividamento. Vamos sair dessa situação, minha gente. Boa tarde para vocês, até amanhã. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto